O Muro, ou The Wall, do Amazon Prime, será que esse filme realmente vale a pena? Bom, fica então aqui com a gente no vídeo de hoje pra você saber se esse filme que saiu assim na Amazon Prime valerá a pena você assistir ou não. Bom, eu resolvi assim assistir esse filme, né, porque gosto assim de filme de ação, mas sendo que esse filme aí acho que se nominou, acho que ele é de 2018, e resolvi aqui comentar um pouquinho mais sobre esse filme aqui no nosso canal pra você que tá querendo assim assistir esse filme da Amazon ou não, né? Bom, mas eu comecei assim assistir esse filme porque tem o John Cena estrelando assim nesse filme, não sei se vocês já conhecem ele daquela luta, o WWE, ele faz ou fazia parte lá daquele conglomerado de lutadores e acabou assim estrelando assim nesse filme, seguindo assim os passos do The Rock, né, querendo virar também aí um astro dos filmes, e resolvi assim assistir esse filme pra saber se valerá a pena ou não, é o que tá dizendo aqui pra vocês aí, os nossos telespectadores do nosso canal. Tem demência? Mas antes também de nós continuarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. Então vamos continuar então agora com o que é que tem de bom nesse filme. Ah, um detalhe um pouco, não muito importante, né, esse filme ele é assim, é legendado, ele não tem a tradução pra português, você tem que ver ele assim em inglês com a legenda em português e como eu já tô começando assim a me doutrinar a começar a assistir filmes assim legendados porque ano que vem eu tô pretendendo aí começar a já fazer o inglês e ele já é um bom começo, né, assistir filmes que eu gosto, legendado, escutando a pronúncia e vendo o que quer dizer essa palavra em português. Cara, no começo eu tava me perguntando por que que o nome desse filme é O Muro, The Wall, porque começa num deserto, não tem nada lá no local, né, tipo uma tubulação lá que passa, não sei se era petróleo, gás, que eles estavam construindo lá e tal, e tá assim esses dois atores do filme, que é o John Cena e o outro rapaz, o maneiro do Amazon Prime que aparece o nomezinho lá da cena lá, o nome dos atores que estão contracenando ali aquela cena. Aí tem o John Cena e esse outro rapaz que estavam lá, só que, porra, cadê o muro? Esse era um deserto. Mas, enfim, continuem assim assistindo um filme, né. E, cara, acontece assim um desenrolado do filme que eles acabam caindo numa emboscada de um sniper, de um atirador de elite, e bem que a PM do Rio podia contratar esse atirador de elite aí, que o maluco realmente é bom de mira, maluco. Ah, e só lembrando, esse filme aí, ó, é inapropriado para menores de 18 anos, hein, então, criança não pode assistir esse filme. Cara, mas deu pra extrair, assim, uma coisa muito boa desse filme, que é, seja perseverante. Mesmo que o que você tem, assim, pela frente seja uma coisa, assim, muito difícil de você lidar, cara, nunca desista, vá sempre até o final que uma hora isso daí vai passar e você vai conseguir, assim, o êxito. Foi igual aí na faculdade, terminei, assim, a faculdade, se eu fosse pensar, nossa, meu Deus, vai demorar pra caramba. Fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar. Então, o que você faça com o tempo passando? Hashtag Chico Xavier aí pra escrever, André. Bom, e assim, chegando no final do filme, né, acontece lá uma reviravolta, assim, sensacional, cara. Assiste lá o filme lá, o Muro lá, o The Wall, na Amazon Prime, pra você saber o que é que eu tô falando. E você, você já assistiu ao filme The Wall? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre esse filme. E, galera, lembrando, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho, pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. Bom, pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!